Iago Gomes Tá difícil de aturar esse menino Mas essa vida de solteiro Tá gostosa demais Antes tinha uma só E hoje tem varar pro pai Iago Gomes, porra O mais brabo das favelas É o KF, porra O mais brabo das favelas Os moleque é o bicho preferido das cadeiras Os moleque é o bicho preferido das cadeiras Iago Gomes, porra O mais brabo das favelas É o KF, porra O mais brabo das favelas Iago Gomes, porra O mais brabo das favelas É o KF, porra O mais brabo das favelas Os moleque é o bicho preferido das cadeiras Iago Gomes, porra O mais brabo das favelas Iago Gomes, porra O mais brabo das favelas É o KF, porra O mais brabo das favelas O moleque é o bicho preferido das cadeiras Mas essa vida de solteiro tá gostosa demais Antes tinha uma só E hoje tem varar pro pai Iago Gomes, porra O mais brabo das favelas É o KF, porra O mais brabo das favelas O moleque é o bicho preferido das cadeiras O moleque é o bicho preferido das cadeiras Iago Gomes, porra O mais brabo das favelas É o KF, porra O mais brabo das favelas Iago Gomes, porra O mais brabo das favelas É o KF, porra O mais brabo das favelas O moleque é o bicho preferido das cadeiras Diago Gomes, porra, o mais brabo das favelas Diago Gomes, porra, o mais brabo das favelas É o KF, porra, o mais brabo das favelas O moleque é o vice preferido das cadenas Legenda por Sônia Ruberti